Marla, Marla! Oi, Zimba! Eu descobri um rolê irado pra gente fazer! Zimba, eu tô no meio de um banho! E tá na hora do seu! Mãe, tá estragando meu penteado! Pronto, já tô limpo, chega! E aí, vamos? E aonde que a gente vai? Espero que não seja um lugar tosco! Não, é um lugar muito da hora! Mãe, eu posso ir com ele? O que você acha, Sorabi? Bem... Por favor! Tá bom, só se o pássaro for com vocês! Ah, não! O pássaro não! E aí, vocês dois não enrolem! Quanto mais cedo chegar, mais cedo a gente volta! Pra onde que a gente tá indo, hein? Um cemitério de elefantes! Nossa! Mas primeiro dar um perdido nesse pássaro! Tá bom! Como a gente vai se livrar dessa franga aí em cima? Ah, eu sei como a gente pode fazer! Por que vocês dois não se pegam logo? Já que são prometidos mesmo! O quê? Entrelaçados! Noivados! Não entendi! Ora, um dia vocês vão fazer! Tchac, tchac! Eca! Eu não posso fazer isso! Ela é minha amiga! Deixa de ser frouxo, moleque! Tá bom! Fica aqui rapidinho! E por que eu deveria ficar aqui? Eca! Ah, funcionou! Demos um jeito nele! Escuta, Zimba! O que acha da gente fazer aquilo? Praticar o quê? Burro! Aquele lance que ele falou de tchac, tchac! Eca! Que nojo! O que você tá fazendo? Me larga! Eu sempre ganho nessa! Caralho! Nossa! E aí? É da hora, não é? Você é louco, sabia? Mas que diabo vocês estão fazendo aqui? Ai, que saco! Você de novo! Nesse momento, estamos correndo o sério perigo! Quem é o frouxo agora? Vocês são umas frutinhas! Eu vou comer vocês com gosto! Ah! Não pé, molecada! Pera, cadê o pássaro? Aquele frouxo lá, fugiu! Aqui, gatinho! Gatinho! Isso é tudo! Faz de novo! Faz! Não vão chegar perto dele de novo, entenderam? Entendemos, chefe! Pai, me desculpa! Você vai ver o que é bom quando chegar em casa! Eu ainda quero fazer tchac, tchac! Badoo! Sim, chefinho! Leve Mala pra casa! Eu tenho que dar uma lição nesse vagabundinho! Vamos, Mala! Simba, se f***! Nunca desobedeça! Seu pai! Nunca! Mais! Agora vai refletir sobre o que você fez! Cara, eu detesto a porra desses leões! São mandões! E peludos! E fedorentos! E como são? Feios! Demais! Bah, para! Nem todos os leões são tão maus assim! Ai, que susto! Ah, é só o Jafar! Achamos que era alguém mais importante! Pois é! Tipo o Bufasa! Aquele tá podendo! Nem me fala! Só de ouvir o nome dele eu já tremo! Bufasa! Fala de novo! Bufasa! 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 Tô cercado de idiotas! Nem Zimba vocês conseguiram eliminar! Mas isso só aconteceu porque aquela desgraça não tava sozinho! Pois é! O que você acha que a gente podia ter feito? Matado o Bufasa? Exato! Eu tenho um plano! Se liga! Agora me espere aqui, gatinho! Seu pai tem uma linda surpresa pra você! Sério? E o que é? Se eu dissesse, não seria surpresa! Burro! Ah, vai tio Jafar a conta! Não, 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 não! Isso é entre você e seu pai! Então, você quieta o rabo aí que eu vou lá chamar ele! Então eu vou com você! Não! Ahem! Quero dizer, espera aqui! Você não vai querer outra confusão, né? Como aconteceu com as hienas, tá ligado? Você ficou sabendo! Ai! O reinado todo sabe, gatinho! E ainda bem que papai tava lá, né? E só uma coisinha entre a gente! Precisa trabalhar, mas esse rugido tá parecendo um gatinho! Tá! Ai, eu tô com tanta fome! Eu tenho que pegar uma dessas vacas! Espera! A gente tem que esperar o sinal do Jafar! É agora! Rugidinho uma ova! 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 AAAAAAAH!